Bom dia, bom dia, mais um Café com Destino. Quinta-feira nós vamos dar sequência à nossa série Plantar e Colher. Nós temos aprendido muito sobre isso. Estudando um pouco a história de Jacó, a gente tem visto que a vida dele foi um reflexo de tudo que ele plantou. As coisas boas e as coisas ruins. Às vezes a gente espera só coisa boa acontecer na nossa vida, mas e o ruim que a gente mesmo plantou? Não vai colher nunca? Nós estamos aqui preparados nessa manhã para te ensinar hoje uma matéria que vai mudar a sua vida. Sabe qual é o nome? Sabe qual é o nome, Wesley? Qual? Como plantar da maneira certa. As pessoas não sabem. Elas querem o fruto certo. Perguntar o que você quer. Ah, eu quero um casamento feliz. Ah, eu quero dinheiro no banco. Quero ter muita saúde. Todo mundo sabe o fruto que quer. Ninguém sabe como plantar corretamente. Hoje eu vou te ensinar como você plantar corretamente. Vai ser bom ou não vai ser, Wesley? Ótimo. Forte demais, né? Forte. O que a pessoa tem que fazer se ela sente que vai ser bom? Tem que curtir e compartilhar. Curtir e compartilhar. Gente, curte aqui é um segundo. Pega o link e compartilha. A gente precisa que muita gente assista essas séries do Café com Destino para que mais pessoas alcancem a verdade, sejam libertas das suas emoções destrutivas. Muitos casamentos voltem a sorrir, se restaurem. Que pais e filhos voltem a se falar, restaurem sua relação. A gente está aqui para que possamos, através da inteligência bíblica, da inteligência espiritual, salvar o máximo de pessoas possível. Isso só é possível quando você compartilha. Porque aí mais gente é atingida com isso. Hoje, vamos dar sequência. Você já compartilhou aí? Compartilhou? Curtiu? Ó, importante também que você coloque o nome da cidade que você está falando, ou o país, né? E o horário que você está assistindo. Coloca agora aqui no chat para eu ler sua cidade, de onde você está falando e que horário você está assistindo, tá bom? Eu quero começar lembrando algumas coisas sobre Jacó. Jacó, algumas coisas que eu admiro em Jacó, né? Primeiro, ele errou, mas ele entendeu que um erro não é uma vida de erros. Tem gente que erra uma vez e já fica a vida toda se lamentando, se martirizando, se autoflagelando. Jacó errou. Mas um erro não é uma vida de erros. Não é porque você errou uma vez que você vai viver como culpado. Eu aprendo com Jacó que ele trabalhava certo mesmo sendo feito de tolo. Ele sabia que Labão estava abusando dele, da boa vontade dele, mandou ele trabalhar mais sete anos injustamente, sabia que Labão estava dando jeitinho em cima dele, ainda assim ele trabalhava muito bem trabalhado, ou seja, corretamente. Sabe por quê? A Bíblia diz que você deve trabalhar para o seu Senhor como se fosse para Deus. Então, quando você trabalha bem, mesmo que você esteja se sentindo injustiçado, quem te recompensa é Deus, porque é a lei da semeadura. Você está plantando certo. Quando você começa a plantar errado porque o seu patrão, por exemplo, está fazendo errado contigo, o seu patrão vai dar conta do que ele está fazendo errado contigo e você vai dar conta porque está plantando errado. Então, olha, isso aqui é muito forte. Logo no início eu já vou começar a te dar coisas fortes aqui. Jacó trabalhava corretamente mesmo estando sendo feito de tolo. Ele sabia que estava sendo enganado, mas continuou fazendo direito, continuou fazendo certo, porque ele estava plantando. Isso é muito difícil, né? É muito difícil. Labão mudou o salário de Jacó dez vezes. Sabe quantas vezes ele reclamou? Nenhuma. Tá bom. Esse é o novo trato? Tá bom. Dez vezes Labão mudou o salário de Jacó e toda vez Jacó prosperava mais. Por quê? Porque a benção não estava no salário. A benção estava em Jacó. Eu quero declarar sobre você que a sua benção não está no seu emprego. A sua benção não está na cidade que você mora. A sua benção não está no dinheiro que você recebe. A sua benção não está nisso ou naquilo. A sua benção não está no contrato que você está para assinar ou já assinou. A sua benção está em você. Você é abençoado. Você é abençoada. Labão já havia enganado Jacó até no casamento ainda assim ele manteve a palavra e casou com Lia. Porque olha só. Ele trabalhou por quem? Raquel. Mas na hora de entregar depois de sete anos ele teve que casar com Lia. Ele poderia ter negado. Eu negaria. Aí ele falava mas aqui é a regra do local. Então tá bom. Aqui primeiro casa com a mais velha. Vou casar primeiro com a mais velha e vou trabalhar mais sete por Raquel. Ou seja, gente. Jacó cumpriu na regra tudo que estava sendo imposto para ele. O nível de... Ele plantou errado no início. Mas o nível de plantio intencionalmente correto que ele fez depois levou ele a ser o Jacó que se transformou em Israel. Não tem como. Ou seja, Gênesis 31, 30 deixa claro que Labão queria que Jacó ficasse porque sabia que a benção estava vindo de Jacó. Ele estava desconfiado até que Jacó estava roubando ele. Como é que pode ele estar prosperando tanto? Mas é que ele sabia que a benção estava com o Jacó. Você está preparado para as pessoas perceberem que a benção está contigo? Cara, isso é difícil. Quando as pessoas percebem que a benção está contigo, elas ficam enciumadas, algumas ficam endemoniadas. Não é fácil, não. Ainda assim, Jacó não quebrou o princípio. Mesmo sendo perseguido por Labão, mesmo debaixo de pressão, Jacó não quebrou o princípio. Isso aqui é uma coisa muito importante que eu quero te ensinar. Não quebre princípios mesmo debaixo de pressão. Porque quando você não quebra princípio, você continua plantando corretamente, gente. Isso é muito importante você entender. Você precisa de uma vez por todas, independentemente de como está a sua volta, se está terremoto, se está tempestade, se está o pessoal te acusando, fazendo injustiça contra você, você continua plantando o certo. Você continua fazendo o certo. Lembre-se, gente, que quem determina o que você vai colher é Deus, não são as pessoas que você está trabalhando, não. Não é quem está à sua volta, não. Você está fazendo para Deus. É Deus quem determina a colheita. Então eu quero te dar três dicas na prática de como você plantar certo. Está preparado? Está preparada? Três dicas práticas de como você plantar certo. Primeira, não deixe que suas emoções atrapalhem seu plantio. Não deixe que suas emoções atrapalhem seu plantio. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que quando está com raiva, sabia que tinha que semear muito e semeia pouco de raiva. Ou o contrário, tinha que semear pouco para ser estratégico e aí está com raiva, ah, vou jogar tudo aqui. As suas emoções podem atrapalhar o seu plantio. Suas emoções podem fazer você plantar errado porque você está com raiva, porque você está impaciente. Não permita que as suas emoções atrapalhem seu plantio. anota isso, anota, papel e caneta. Anota isso. Eu não vou permitir que as minhas emoções atrapalhem meu plantio. Não vou permitir isso. Não vai fazer parte de mim. Minhas emoções serão governadas por mim, não elas vão me governar. Eu não permito que minhas emoções atrapalhem meu plantio. Isso aí foi uma decisão que eu, Thiago, tomei. Fica claro também aqui que Jacó tomou essa decisão. Pô, Labão está me enganando. Pô, já mudou meu salário, mas minhas emoções não vão me confundir. Minhas emoções não vão me enganar. Eu vou continuar fazendo o certo. Continue plantando o certo. Ponto número dois. Fortíssimo o ponto número dois. Faça aquilo que é correto mesmo quando ninguém estiver vendo. Porque quando a gente planta, quem vai dar a colheita para a gente? Wesley? Deus. Então não tem esse negócio onde ninguém está vendo. porque quem vê é Deus. Então, olha, anota aí. Faça aquilo que é correto mesmo que ninguém estiver vendo. Porque se você não está vendo, então quer saber? Não posso botar o pé aqui, mas vou botar hoje. Ah, não posso fazer. Estou proibido de beber essa água, mas vou beber. Não tem ninguém vendo. Quem é ninguém? Porque Deus está vendo. E quem manda a colheita é o Senhor. Então faz o certo mesmo que ninguém esteja vendo. terceiro, corrija a sua história antes dela chegar ao fim. Não desista por causa dos erros do caminho. Corrija a sua história antes de chegar ao fim. E não desista por causa dos erros do caminho. Muita gente começa a desanimar por causa dos erros do caminho. Muitas pessoas não querem parar e corrigir a rota. Já viu quando você bota no GPS? Vou aqui de São Paulo pro Rio de Janeiro. aí no meio do caminho você percebe que está errado. Caramba, peguei o caminho errado. O que você faz? Você vai até o Rio de Janeiro pra depois voltar? Não, você começa a corrigir a rota no meio do caminho, não é assim? Nós temos que aprender a quando pegar o caminho errado. Parar de onde descobrimos que estamos errados e refazer os caminhos. Não insista no erro. Muita gente conectou hoje falando Deus, me dá uma palavra. Deus, me dá uma confirmação. A confirmação é essa. Não insista no erro. Se você já sabe que é errado, não insiste. Sai hoje. Hoje sai disso. A gente pensa que por causa dos erros que a gente fez no passado não vai ter mais solução. Mas se fosse assim, ninguém estaria de pé. Nem Jacó. Nem Jacó. Ninguém estaria. O único perfeito dessa terra foi Jesus. Todos os outros pecaram. Davi pecou, todos os outros erraram. E ainda assim, puderam terminar bem, puderam ter a sua colheita. O que eu tenho certeza que vai acontecer na sua vida é que vai começar a vir uma grande colheita. Por quê? Porque você vai começar a plantar certo nas áreas da sua vida. Então, vamos imaginar assim, o que eu quero colher no casamento? O que eu quero colher na vida financeira? O que eu quero colher com os meus filhos? O que eu quero que dá problema pra todo mundo ou que fica no hospital internado? Então, o que tem que fazer hoje, cedo? O que é isso? Saúde. Fazer os exames periódicos, ter que ir pra academia, se alimentar bem, ser disciplinado com os remédios, se precisar tomar remédio, ou seja, precisa se cuidar. Se a gente não plantar, a gente não colhe. Essa é a verdade. E hoje eu estou aqui, te trazendo essa verdade. Chegou a hora. Chegou a hora de começar a plantar certo. Chegou a hora de começar a plantar de verdade. Suas emoções, eu declaro aqui, em cima das três declarações, em cima das três dicas, suas emoções não vão atrapalhar você de plantar certo, você vai fazer o que é certo, mesmo que ninguém estiver olhando, e você vai corrigir sua história antes de chegar ao fim. Você não vai esperar chegar no fim do caminho não tem mais jeito. Não, não, você vai recalcular sua rota hoje. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu acredito no novo tempo. Eu acredito que você vai começar a partir de agora plantar aquilo que você tem sonhado um dia em colher. É amor? Planta amor? É lealdade? Planta lealdade? O que você está esperando? Eu sei que eu estou esperando os próximos 5 10 anos. Por isso que eu me esforço para estar todo dia aqui semeando. Semeando, semeando, semeando. Quer ver? Muita gente começa um trabalho na internet, quer audiência, né? Todo mundo quer audiência. Mas para você ter audiência, o que você tem que semear? Tempo. Ninguém vai te dar tempo se você não semeou tempo. Você pega aí a pessoa que mais tem audiência nos stories, é o que mais fica nos stories postando, é o que mais semeia tempo. É tremendo, né? Aí tem gente que quer subir um stories para o dia, quer fazer um videozinho por ano no YouTube, quer ter audiência. Quem semeia, colhe. Quem semeia, colhe. É a regra da vida. Você não precisa ser espiritual para acreditar nisso, você precisa ser crente para acreditar nisso. Plantou, colheu. E eu vim aqui nessa manhã para te alertar que está chegando a maior colheita da sua história, porque agora você vai começar a plantar certo. Ah, vai. Você vai plantar certo. Nós declaramos isso, eu creio nisso, nós estamos te treinando para isso. Te treinando para isso. E eu quero aproveitar e já deixar aqui o recado que falta alguns poucos dias para o método Destiny e nós temos pouquíssimas vagas, 21 a 23 de julho, clica aqui embaixo ou vai no QR Code, o único método mundial 100% baseado em princípios milenares. Quer passar três dias comigo manhã, tarde e noite, sendo treinado por mim, recebendo o diploma do meu instituto de Orlando na Flórida, o Instituto Destiny, e chegar a um novo nível, a chegar a uma nova estação, você tem que estar comigo no Instituto, tem que estar comigo no método Destiny. Tiago, o que que o método vai me ensinar de verdade? Sabe por que a gente está colhendo muita coisa ruim? Porque a gente nunca participou de ambientes que a gente pode pegar sementes boas para colher? Isso aqui é muito importante. Escuta que isso que eu vou te ensinar vai mudar sua vida. Sabe por que eu plantei muita coisa boa na vida? Não é porque eu era bonzinho não. Quando eu saí lá do subúrbio do Rio Janeiro, tudo que eu vi era ruim. Meus colegas na oitava série, primeiro ano do colegial, já fumavam maconha, já usavam droga, eu nunca usei. Se fosse por isso, era ruim. Mas é porque, apesar de eu estar algumas horas nesse ambiente, eu passava outras horas na igreja. Hoje eu defendo você levar seus filhos para a igreja porque eu sou fruto de igreja. Se eu tivesse ido à igreja quando criança, eu teria feito um monte de besteira, talvez eu nem estaria aqui hoje. E aquele ambiente da igreja me ensinou a pegar certas sementes que me trouxeram até aqui. Eu lembro da primeira palestra que eu vi sobre liderança, um dia eu vou fazer isso. Peguei as sementes da liderança. Eu lembro da primeira vez que eu vi pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo e eu vi o fortalecimento da fé dessas pessoas e falei um dia eu quero ter isso. Você precisa estar em ambientes onde sementes são compartilhadas senão você nunca tem semente para plantar. Senão você nunca tem semente para plantar. Aí você fala, mas o método é meio caro para mim e tal. Aí você gasta esse dinheiro com outras coisas que não voltam em nada mas não frequentam um ambiente em que você vai ter semente para semear para plantar a vida toda. Você gasta com outros tipos de conhecimento que não te acrescentam mas não com conhecimento que protege teu casamento que te livra da morte financeira que te leva para outro nível espiritual. Será que não está na hora de você fazer o que nunca fez antes? Será que não está na hora de você aceitar o desafio? Eu quero que você se prepare para estar comigo. Você que é meu aluno minha aluna do Café com Destino de 21 a 23 de julho no Método Destin aqui em Alphaville São Paulo num super auditório super confortável você vai ser tratado como um rei uma rainha você vai se sentir em outro nível até porque o seu nível é mais alto do que você está hoje e eu vou te provar isso nós vamos te levar para lá tá bom? Não deixa de ir aqui de clicar no link e no QR Code outro anúncio que eu quero dar muito importante gente porque já que você vai plantar certo eu quero te fazer um desafio você plantar na vida de alguém hoje o que você vai fazer? Você entra por exemplo na Amazon que está em promoção vai lá procura o livro especialista em pessoas e vai semear um livro desse na vida de uma pessoa difícil que você conhece ó vamos começar a plantar certo? Você conhece alguém difícil Wesley muitas vezes difícil né você fala caramba aquele meu chefe é difícil poxa minha sogra só que você faz vai mandar esse livro para a pessoa vai gastar vinte e poucos reais na Amazon no outro dia entrega esse livro aqui vai endireitar pessoas que são tortas emocionalmente se não é só o livro para você ler se você não leu compra para você também já compra dois mas hoje eu quero te fazer um desafio você pegar e comprar esse livro para semear na vida de alguém difícil porque ao invés de você ficar reclamando das pessoas difíceis você vai tentar mudar a vida delas chega de só falar mal dos outros tenta fazer algo para melhorar então está aqui o desafio do método 10 para você melhorar a sua vida está aqui o desafio entra na Amazon qualquer livraria tem a livraria cultura leitura outras livrarias que entregam de um dia para o outro e semeia na vida de uma pessoa que você sabe que é difícil você conhece uma pessoa pelo menos que é muito difícil e você que está se comprometendo Thiago olha eu vou fazer esse esforço eu vou acreditar nesse desafio e eu vou fazer esse teste eu vou comprar um livro especialista em pessoas e vou mandar para uma pessoa difícil se você está aceitando esse desafio comenta aqui embaixo Thiago eu vou entrar nesse desafio e não sou que estou vendendo um livro não você vai comprar onde você quiser você entra aí na Amazon estou dando dicas da Amazon porque é mais barato entrega no outro dia pode ser livraria cultura leitura livraria curitiba qualquer livraria que você achar na internet eu faço para você aqui ó e manda para a pessoa difícil e você vai ver os resultados você vai ser responsável pela transformação de alguém bom estamos chegando ao final essa quinta-feira está abençoada né plantamos quem planta cole e amanhã sexta-feira a gente vai falar sobre o que Wesley sobre como esperar o tempo da colheita esperar é a parte mais difícil porque mexe com as nossas emoções com as nossas expectativas amanhã eu vou te ensinar como esperar o tempo da colheita vai mudar a sua vida vai valer a pena eu quero te fazer um desafio mais um chama amanhã uma pessoa para assistir com a gente amanhã eu quero orar com você geralmente as sextas-feiras eu oro então amanhã eu vou orar com você para que Deus te mostre as sementes certas que você tem que semear nessa vida para que a sua colheita seja boa e abundante gente obrigado por ficar até agora eu faço votos de paz de prosperidade para a sua vida vamos fazer mais um compartilhamento pega esse link compartilha com o máximo de pessoas curte o vídeo quem não é assinante do canal assina agora vale a pena você assinar o canal tá bom vale a pena porque esse é o canal que só existe para te abençoar e agora eu vou rodar um vídeo aqui sobre o método Destiny é um vídeo de um minutinho para você entender o que é o método Destiny por isso que é importante você compartilhar com o máximo de pessoas muita gente precisa estar nesse ambiente de transformação e de maturidade que é o método Destiny tá bom até amanhã 7h57 da manhã e fique agora com o vídeo do método Destiny sem fé você não acredita no impossível porque fé é acreditar sem duvidar sucesso com os princípios e federalidade só admite 100% todos os 12 ou não interessa e até amanhã